No inverno nós temos mosquito da dengue sim, inclusive nós podemos até ter menos adultos, mas os ovos do mosquito da dengue são muito resistentes. Eles chegam a ficar viáveis por um ano e meio, passando por seca, por geada, não importa. Por um ano e meio o ovo do mosquito da dengue sobrevive. Ao encontrar água, calor, um ambiente favorável, em 10 minutinhos vai sair a larva de dentro do ovo e continuar o seu ciclo até virar adulto.